Jesus entrou Estava tão vazio E os pescadores Já limpavam a embarcação E assim falou Lance a rede sobre o mar Simão obedeceu A voz do mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Vou lançar a rede Quando ele mandar Basta uma palavra E tudo vai mudar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Não importa o tempo Eu vou esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava a multidão E viu que o barco Estava tão vazio E os pescadores E os pescadores Já limpavam a embarcação E assim falou Lance a rede sobre o mar Simão obedeceu A voz do mestre Depois de uma noite inteira Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Vou lançar a rede Vou lançar a rede Quando ele mandar Basta uma palavra E tudo vai mudar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Não importa o tempo Eu vou esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Basta uma palavra Basta uma palavra Liberada do céu E o meu milagre Vai chegar Basta uma palavra Basta uma palavra Liberada do céu Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Vou lançar a rede Quando ele mandar Basta uma palavra E tudo vai mudar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Não importa o tempo Eu vou esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Meu milagre Uma hora vai chegar Meu milagre Meu milagre Uma hora vai chegar 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 Uma hora vai chegar Meu milagre Uma hora vai chegar Meu milagre Uma hora vai chegar